Cerca de 300 antigas esferas de pedras, chamadas de Quis, foram encontradas na Costa Rica na década de 1930. Dois mistérios deixam os cientistas perplexos. Como essas enormes rochas foram transportadas por quilômetros desde as montanhas, antes mesmo do uso da roda nas Américas. E como foram moldadas em forma de esferas quase perfeitas. As linhas de Nazca no Peru são centenas e variam desde formas básicas e desenhos claros de animais como lhamas e lagartos, até plantas, todos gravados no chão. Os cientistas as estudam há mais de 80 anos, mas ainda não conseguiram decidir se são padrões astronômicos, instruções para chegar em fontes de água ou vestígios de uma visita do espaço sideral. Na metade da década de 1980, um mergulhador descobriu o Monumento Yonaguni. Na costa do Japão, os cientistas afirmam que essa coleção de estruturas tem milhares de anos, mas eles ainda não conseguiram decidir se é algo natural ou feito pelo homem. Caso seja provado que é uma cidade antiga, o novo mistério é que civilização desaparecida a construiu e como foi parar no fundo do mar. O Grenada Underwater Sculpture Park, inaugurado em 2006, é mais do que apenas uma estátua estranha. É como uma cidade inteira com esculturas de humanos em tamanho real. As 26 crianças de mãos dadas em círculo e o correspondente desaparecido são as mais famosas. Tudo isso deve ajudar a proteger os recifes, mas o significado de cada estátua é uma discussão em aberto. A Georgia Guidestones é uma coleção de pedras gigantes em forma de estrela. Ela fornece instruções para o pós-apocalipse em oito idiomas, incluindo o hindi, chinês e Suaíli. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e feito para durar séculos. Ninguém sabe por quem ou por que foi construído. Um monumento ao alienígena Alyosha é a atração turística número um na zona anômala de Molébica, na Rússia. Em 1983, um geólogo viu um objeto luminoso sobre a floresta e depois encontrou alguns pontos perfeitamente redondos na neve. A escultura do extraterrestre tem a altura da média de um homem adulto e foi colocada lá em 2011. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que elas foram construídas. Alguns cientistas pensam que a população local acreditava que tornaria um solo mais fértil. A análise do solo provou que as cabeças fizeram um trabalho bem feito. Lá é o melhor local para a agricultura da ilha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de terra na encosta de uma colina e preencheu a forma com cal. O pintor fugiu com o dinheiro. Então, o fazendeiro teve que pagar pela segunda vez para que o cavalo branco de Elton Burns fosse terminado. Cerca de 11 mil anos atrás, onde hoje se localiza a Turquia, não havia cidades nem ferramentas de metal e alguns artesãos, incrivelmente qualificados, concluíram o Gobekli Tepe. Não se sabe ainda como conseguiram esculpir e levantar blocos de pedra calcária, três vezes mais pesadas que um tiranossauro-rex. E nem o que a obra simboliza. Carr Hand é o marco mais estranho de Nebraska. Seu autor estudou a verdadeira Stone Hand e criou sua versão própria a partir de carros antigos como uma homenagem ao pai. Alguns carros permanecem como monólitos, outros são conectados em arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse, por que não? Outra criação parecida com o Stone Hand foi encontrada no fundo do lago Michigan em 2007. Há um grupo de rochas em um círculo e esculturas de um mastodonte. Este animal deixou de existir há mais de 10 mil anos, portanto, a escultura deve ser mais antiga que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-lo! Angkor Wat, no Camboja, é o maior monumento religioso do mundo. Demora dias para visitar tudo e séculos para resolver todos os seus segredos. Ele está voltado para o oeste, enquanto todos os outros templos do tipo estão virados para o leste, onde o sol nasce. E todos os seus baixos relevos são lidos no sentido anti-horário, o oposto do habitual. Em um dos lugares mais secos da Terra, o deserto de Atacama, no Chile, há uma mão saindo da areia. Desamparo humano, vulnerabilidade ou espírito que vence qualquer coisa. Todo mundo vê a estátua do seu jeito, e ninguém sabe por que ela foi colocada em um local tão remoto. Bem na calçada do lado de fora da Biblioteca Estadual de Victoria, em Melbourne, há outra biblioteca, uma que está afundando. É o símbolo do desaparecimento do conhecimento? Ou de uma nova civilização rompendo o solo para trazer novas sabedorias? Você decide! No Distrito Financeiro de Paris, há um polegar gigante, que é uma réplica exata do dedão do seu criador. Ele existe desde 1965 e pesa o mesmo que três elefantes. Esse não é o único monumento do tipo. Existem outros polegares enormes do mesmo artista espalhados pelo mundo. O sítio arqueológico de Hagarkim, que significa pedras em pé, em Malta, foi concluído por volta de 3 mil antes de Cristo. Algum gênio da Idade da Pedra, provavelmente usando ferramentas de pedra, conseguiu dispor as rochas de tal maneira que elas pudessem mostrar o início e o fim do ano. Nos dias 21 de março e 21 de setembro, o sol fica exatamente no meio. 3 mil pedras em pé foram espalhadas na atual Bretanha, na França, no período Neolítico. Após séculos de tentativas, os cientistas ainda não conseguiram explicar qual o objetivo dessa que é a maior coleção de rochas do mundo. Parece que ela foi criada por uma cultura relacionada à Stonehenge, o que significa que viagens e tecnologia devem existir desde muito antes do que acreditamos. Em 1923, um cara da Flórida que foi largado no dia anterior ao casamento começou a montar o Castelo de Coral, um monumento ao amor perdido. Como um homem de 1 metro e meio de altura e que estudou até a quarta série conseguiu erguer sozinho blocos de pedra oito vezes mais pesados que um hipopótamo. Esse continuará sendo um segredo para sempre. Baalbek, no Líbano, é uma enorme lembrança de pedra do Império Romano. O local era chamado de Cidade do Sol. A parte mais antiga e profunda das ruínas foi construída por uma cultura desconhecida pelos historiadores. Assim como a resposta para a pergunta, por que esse lugar era tão importante para os romanos? As grandes ruínas do Zimbábue já abrigaram 18 mil pessoas e deram nome a um país inteiro. Os primeiros exploradores europeus chegaram ao local no século XVI. Eles não podiam acreditar que uma civilização fosse capaz de construir uma fortaleza entre as minas de ouro. Seu sistema de drenagem ainda funciona séculos depois. Um dos maiores mistérios da história é a Grande Esfinge de Gizé, no Egito. Quem era o leão com cabeça humana? Como os antigos egípcios conseguiram construir essa enorme estátua? Eles não guardaram registros e talvez não quisessem que soubéssemos, já que muitas tentativas de estudar a esfinge resultaram em acidentes misteriosos. Chega de mistérios terrestres. Vamos dar um último passo mais alto, direto para o espaço. Em 1976, a espaçonave Viking 1 estava viajando por Marte, procurando sua nave irmã. Ela tirou algumas fotos do planeta e, quando a NASA as estudou, foi vista uma enorme rocha em forma de rosto humano. Os cientistas explicaram isso como um simples jogo de luz e sombras. Ainda assim, muitas pessoas veem a imagem como prova de que a vida em Marte existe ou existiu há muito tempo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. Basta clicar à esquerda ou à direita 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 ou à